É o pisse, dou lá, pisse rico, mais um hit A firma é forte, não vamo parar, tô de patrão só querendo lazer Vamo botar o bumbum pra trabalhar, chama as meninas que sabem mexer A firma é forte, não vamo parar, tô de patrão só querendo lazer Vamo botar o bumbum pra trabalhar, chama as meninas que sabem mexer Chegou, as funcionárias do mês, que vai dar o treinamento pra vocês Chegou, as funcionárias do mês, que vai dar o treinamento pra vocês 3, 2, 1 Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar A firma é forte, não vamo parar, tô de patrão só querendo lazer Vamo botar o bumbum pra trabalhar, chama as meninas que sabem mexer A firma é forte, não vamo parar, tô de patrão só querendo lazer Bota o bumbum pra trabalhar, chama as meninas que sabem mexer Chegou, as funcionárias do mês, que vai dar o treinamento pra vocês 3, 2, 1 Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Chegou as funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Chegou as funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar 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 Vai cantar, vai cantar, vai cantar Faz o bumbum trabalhar Vai cantar, vai cantar Faz o bumbum trabalhar Go on Meu pise, seu beat vovém